Música Bem, eu estou aqui em Campo do Meio com meu amigo Itamar e um lugar lindo, lindo, na beira da Represa de Furnas e a gente está comentando sobre uma situação dramática que os municípios em torno do Lago de Furnas estão vivendo Olha, isso tudo aqui era para ser um lago Isso tudo aqui tinha água até aqui em cima, até há uns anos atrás e está tudo seco, 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 seco dependendo de que Furnas libere água para cá Todos esses municípios em torno, que são muitos, vivem, têm sua renda têm os investimentos feitos no município a partir de toda essa beleza natural que essa região possui Fala mais da Lago São investimentos em pousadas, restaurantes a indústria do turismo, que é uma coisa fantástica a indústria que mais cresce no mundo e nós estamos perdendo a oportunidade de ter esses recursos disponíveis na nossa cidade de Campo do Meio não só Campo do Meio, mas na região do sul de Minas que abrange a represa de Furnas hoje é uma pessoa ideal para representar a nossa região as nossas demandas que é uma demanda importante para o desenvolvimento da cidade de Campo do Meio então é a pessoa indicada para nos representar como deputado federal daí eu me abaleço a gente